E o sorteio mensal de setembro está absurdo. Serão 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, M9, Karambit, Talon e muito mais. Uma M4 Blue Fósforo e uma Alpi Medusa com adesivo dourado do Fallen no Skull. Totalizando mais de 70 mil reais em skins. Para participar, basta depositar no CSGONET usando o cupom SONHO. A cada dólar depositado, você terá uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Bora lá, estamos aqui na conta do loucão. PicPay, cupom SONHO, 100 dólares. 100 dólares vai virar 140. Coisa linda, coisa linda. Gasta tudo na Luxury Knife. Não é muito risco, tudo Luxury. Qual que é a chance de ganhar alguma parada aqui na Luxury? 0,2%. 0,2%. Qual caixa tem esse 0,2% também? Mano, a gente vai abrir algumas caixas dessa daqui. Ó, se não vier a Kazimov, não veio nenhuma UMP. Calma aí, deixa eu já garantir duas skins na Covert para ele aqui. Pronto, gastamos o bônus aqui. Depois a gente tem os 100 dólares do saldo real. Legal, 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 legal. Sem nada o loucão já não sai. Gastamos 40 dólares do bônus. Ele já está saindo com 60 dólares. Coisa linda, coisa linda. Já está saindo benzaço. Ó, essa AK não está disponível. E essa AK aqui também não está disponível. Já vamos pegar para ele aqui então. Deixa eu ver o que falta no inventário dele, né, velho? Porque ele já tem um inventário absurdamente absurdo. Só que às vezes faltam algumas skinzinhas pontuais, né? Sei lá, 5-7. Qual 5-7 ele tem? Ele já tem essa daqui top. Então esquece 5-7. Qual outro skin top tem aqui para a gente ver se ele ainda não tem? A Alp, ele já tem a Alp Hidra topada. Olha esse índia aí do cara, velho. Mano, ele ganhou... Ele acabou de falar para a gente que ele lucrou do mês passado para esse mês no CSGO Net mais de 100 mil reais. De lucro. De lucro. O que ele está fazendo aqui? Olha aqui a print dele de ontem para hoje. Olha isso aqui. Profite de hoje. Estou sem acreditar. Olha o loucão. Ele depositou 2.400 dólares ontem. Ele ganhou mais ou menos 11 mil dólares com um depósito de 2.400. Então, tipo... Ele está um absurdo. Só que eu não presentei ele com esses 100 dólares porque ele depositou no CSGO Net não, tá? Só uma observação. Ele ganhou os 100 dólares porque ele ganhou o sorteio dos bits de ontem, tá? Ele mandou 500 bits, que dá mais ou menos 5 dólares e ganhou. Tá, então não é por isso não. Mano, deixa eu ver aqui algumas skinzinhas interessantes. M4A1, você está com... Ah. Pô, vai ser difícil achar alguma coisa aqui que falta no inventário dele, clã. Eu não tenho teco teco. Tá lá. Tocão falou que não tem teco teco. Porra, agora é duro achar uma teco teco de 30 dólares. Deixa eu ver se aqui tem uma teco teco. Pega a nova. A Hyper Beast. E a Hyper Beast não está disponível. Aqui, essa azul aqui. Essa algue aqui. Pronto, agora tu tem uma algue azulona lindíssima. E deixa eu ver aqui. Ele não tem SG, pô. Ele não tem SG. Vamos pegar esse Integrale pra ele. Pronto, pegamos a nova e a SG. Duas skins que faltavam. Né, agora ele já pegamos as duas que ele não tinha. Agora, eu vou pegar uma Negev pra ele topada. A Negev mais cara que tá tendo aqui, ó. Ele não tem Negev também, ó. E tem que ter. Em um inventário de respeito, tem que ter a Negev, velho. Ó, já chegou a SG aqui, ó. 150 pila. Tem que ter a Negev, mano. Com três dó, nós pegamos essa Negev assim. Três tiros, tá? Um. Caralho, eu sei muito, velho. Vai tomar no cu. Paga! Mano, depositamos 100 doll pra ele. 100 dólares. Usando o cupom sonho, virou 140, mas o depósito foi de 100. Já pegamos 82, mais ou menos, né? Só cinco fade minin aqui, como quem não quer nada. À toa. Vai que vem uma Alp Fade. Não veio e não veio nenhuma da P250 com 22%, viu? Porra, a Meg feia do caralho. Não, calma lá, né? Vai pegar uma bonita pra tu, velho. Essa justiça aqui é da hora. 22%, um tiro ela é tua, tá? Toma. Não veio não? Agora vem. Não veio não? Agora ela vem. Ah... Não veio não? Ah, bom! Caralho, nem fudei porque eu ganhei uma nova de 400 reais. Tá lá! Mano, deu bom demais aqui. Então, a gente depositou 100 dólares e estamos saindo com mais de 160. Essa SSG, 150 conto. Essa ALG azul marinho metalizado, mais 160. E ainda vai chegar mais duas skins aqui. A nova de 83 dólares e a Negev Power Loader. Nossa, aqui foi um profite lindo. Deixa eu ver como que é essa ALG lá dentro do CS2, velho. Ó, chegou a nova também. Caralho, Factory New StatTrak. Então, ó, aqui a SG que a gente pegou pra ele. Top. Top. A ALG. Caralho, diferenciada, velho. Mano, se colocam uns adesivos dourados nela, ela fica muito louca, hein? Caralho, mete uns adesivão dourado nela aqui, irmão. Esqueça, ó. Caralho. Tipo, quando não tem sol, parece que ela é mais escura. Na hora que bate o solzão, vem aquele azulão good. Top, hein? Top essa ALG. Mano, imagina essa ALG com craft de 4 crown foil. Isso é louco. Insanamente insana. E a 12? A nova. Olha essa nova, mano. 400 conto, velho. Linda. Linda. Factory New StatTrak. Mano, na moral mesmo, pro inventário dele, que é top, tipo, inventário topíssimo, eu acho que esse foi o melhor conteúdo que eu podia fazer. Focar em skins que ele ainda não tem, focar em skins que ele ainda não tem, e pegar as melhores de cada skin. Então, tipo, essa ALG aqui é top pra caralho. Essa SG aqui é top pra caralho. Essa nova aqui é top pra caramba. Então, tipo, a gente focou em algumas skins que ele ainda não tinha e pegamos. E aí o inventário dele vai ficando completinho. Então, eu acho que para o inventário dele foi o melhor conteúdo possível. Obviamente, se fosse um inscrito que não tem faca, que não tem luva, pegar uma nova pro cara ia ser até uma cozice, né? Tipo, entre pegar uma luva ou pegar uma nova de 80 dólares. O cara ia ficar a puto. Pô, Saulinho, você podia ter pego uma luva pra mim. Você pegou uma nova, caralho. Mas não. Pro loucão, que já tem luva, já tem faca, muito mais interessante pegar a nova de 80 dólares. Pegou a visão. E ainda falta chegar a Negev, hein? Ainda falta chegar a Negev. Então, vamos colocar aqui na calculadora. 381 reais mais 160 mais 153. Quase 700 reais. Com a Negev, creio eu que vai passar dos 800 reais. A gente depositou 100 dólares e retiramos 164. Ou seja, 64 dólares de puro lucro. Pra ele, foi 164 dólares de lucro. Tamo junto. Ó, o loucão falou. Eu gostei demais. Cê é louco. Tamo junto, loucão. Parabéns aí. Você depositando no CS Cigonete, usando o cupom Sonho, você participa dos sorteios diários. Hoje, a gente tá sorteando uma Bowie Tiger Tooth e uma Handwraps Cobalt Schools. A gente tá sorteando essas duas skins pra quem depositar no dia 3 e no dia 4. E também você participa do sorteio mensal. Sorteio mensal esse que, no mês de setembro, é uma Alp Medusa, mais uma M4 Blue Phosphor, mais 10 facas Doppler, no valor de 70 mil reais, mais ou menos. Maravilhoso esse sorteio. Pra participar, novamente, CS Cigonete, cupom Sonho e preenche aqui os formulários no site do Salão. É isso. Tamo junto, meus ligues. Tchau. 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 Tchau.